Fala ai pessoal, bora lá, hoje pode jogar Skywars aqui, não me garanto muito, mas beleza, vamo lá, isso iniciou, bom eu veio com a minha espada e uma calça de diamond aqui, então eu fui torar agora mais outra espada de diamond, então deixa eu voltar aqui, meu plano, as vezes para me preparar, para me ficar bala, é tampar para o povo pensar que não tem ninguém, ai você se equipa, pessoal não vai vir, agora deixa eu arrumar isso aqui, bom, eu acho que estou sentindo alguém aqui, ó, um pouco o que estou sentindo, um pouco o que estou sentindo, 4attackios, deixa eu ver aqui, E aí o cara não está me metendo Nossa, véi Eu não vou salvar, espera, vem aqui Bora lá Morreu Bom, olha os itens bons aqui Ele dava bala, hein Tira esse aqui, já vai fora Maçã dourada É, tinha outras coisas Tinha uma bota não, véi Agora eu venho mesmo, filho Tô doido, só tenho eu e mais um cara Espero que o cara esteja mauzão Cadê? E aí Deixa eu só ver se é pequeno Eu acho que o cara tá, mano É, dura Vem, vem com a nós, vem com a nós, vem com a nós Oxi Eu ganhei o SkyWars aqui gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E até o próximo vídeo